Música Aí, vai, um bom beat E aqui um rapaz comum que oferece a boa ideia Mas não é 51, pois não tem Firme igual Ágil que nem E sem medo nenhum, viu? Minha poesia encoraja pra que haja sempre esse sangue frio Pra que o instinto aqui reaja A era digital e a maratona é pelos dígitos Muitos é que perderam e são poucos os invictos Digamos que não se tem mais zona neutra Uns querem ter a paz, outros um terapeuta Outros só ter a pura que sobe a temperatura Como se pra ter a cura fosse ir pra outro planeta Eu trago comigo a coragem de um black bloc Antes de eu ir pro crack da vida eu levei um croc O rap me acalma Que nem maracujá E sinto a maresia Sem ir pro guarujá Doze era o quatorze o rap não vai calar Não curto lê lê lê, prefiro um la la Respeito quem protesta, respeito quem festeja Só não deixe seu foco ir pro brejo pelas breja Juízes da internet vão dizer que falo muito Tem gente que admira, tem gente que discorda Quem me conhece bem já entendeu o meu intuito E sei bem a diferença de sincera e de calhorda O rap é o meu bem e me sinto abençoado E aprendi que o melhor é aquilo que vem suado Se a vida é uma aula, eu quero meu diploma Que tá lendo arco-íris igual Benito de Paula Que nada me interrompa, isso daqui tá bom pra Provar que certas coisas nessa vida não se compra Então fiz esse som pra quem ouça entenda que a grana é boa Até o ponto que ela não te corrompa Fácil eu sei não é e dá raia eu não corro Aceito o desafio, só não aceito desaforo Junto com o DJ do mais qualidade que brastemp O prazo de validade é até dois mil e sempre Entendeu? Por mais que o tempo passe A idade chegue Filme forte nós vai tá aqui Dando nosso melhor Moro? Essa é a intenção Música Sem fronteiras A gente envelhece A música não Por mais que o tempo passe Eu envelheço a firme e forte Eu vou Estou Fazendo sempre o melhor Por mais que o tempo passe Eu envelheço a firme e forte Eu vou Estou Fazendo sempre o melhor Por mais que o tempo passe Eu envelheço a firme e forte Eu vou Eu vou Estou Fazendo sempre o melhor Por mais que o tempo passe Eu envelheço a firme e forte Eu vou Eu vou Estou Fazendo sempre o melhor Que eu puder Tchau 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 Tchau